Esse aqui é o lance do pênalti, foi marcado para o Flamengo, um pênalti do Thiago Maia, mais um pênalti dele, nunca vi um jogador fazer tanto pênalti assim na minha vida, olha, o ex-flamenguista Thiago Maia, ele muito grotesco, né, se atira ali para dar um golpe na bola ali com a perna, a bola passa, ele com o braço aberto e pega no braço dele. Não tem o que discutir aqui, é um pênalti claro, não tem o que reclamar aqui, uma bizonhice aqui do jogador, né, o jogador foi muito bizarro, olha, cruzamento tranquilo, ele vai, cara, chega a ser hilário como tem uns caras pé de rato nesse futebol brasileiro, né, olha o que o cara faz, olha o que o cara dá conta de fazer, não, é incrível. Enfim, gente, não tem, aqui é só para mostrar o lance para vocês, é um pênalti claríssimo, o bração esticado ali, o pé de rato erra o bote, a bola bate no braço dele ali e pênalti. Aí também no segundo tempo teve um lance que a bola bate no braço, se eu não me engano, do Varela, e aí o árbitro não deu, por quê? Porque aí o pênalti era contra o Flamengo, mas no final o Inter ainda empatou, mas aqui foi pênalti, lá que bate no braço do Varela não foi, que o Varela corta o cruzamento. Enfim, não existe critério quando o jogo é contra o Flamengo, o critério é sempre para ajudar o Flamengo, mas aqui não tem o que discutir, pênalti claríssimo.